Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Pessoal, nos dois programas anteriores, eu passei para vocês um minicurso com apontamentos conscienciais profundos, esta é uma das formas que eu tenho de contribuir nos estudos espirituais de vocês, projetando temas profundos, mesmo numa época difícil e conturbada como esta que nós estamos vivendo. Quem trabalha, estuda a parte espiritual sabe que está nadando contra a corrente das coisas do mundo, seja pelo ceticismo exacerbado da própria humanidade, seja pelo negativismo de muita gente atacando estudos espirituais por diversos motivos, seja fanatismo religioso que se coloca contra qualquer esclarecimento espiritual, seja a fechadura mental das próprias pessoas em relação a temas profundos, seja o motivo que leva as pessoas a cada vez mais fugirem do encontro interno com elas mesmas, ou seja, é uma dificuldade atravessarmos uma encarnação aqui na terra com conteúdo espiritual sadio e quando eu falo isso, vocês sabem claramente que eu não estou falando de seguir a doutrina X ou Y ou não seguir caminho algum, cada um é que sabe por onde anda, o que pensa, o que faz e o que sente, eu estou falando de valores de consciência, espiritualidade não é um lugar onde você vai, quantas vezes você ouviu falar sobre isso aqui, é o conjunto de valores que você tem na sua consciência, é a coerência que você tem em relação a isto que você ama e que você chama de espiritualidade, um estado de consciência seu interno intransferível, ninguém compra lucidez, ninguém compra caráter, nada disso é adquirido de fora para dentro, e sim o valor interno nosso interagindo com as experiências externas e aprendendo as lições que elas nos trazem, todos nós estamos aqui para aprender um monte de coisas, então a temática espiritual ela é rica em valores de elevação da consciência e ao mesmo tempo a espiritualidade chama para o equilíbrio, qualquer forma de desequilíbrio seja para o lado espiritual ou para o lado material, não é legal porque tira a pessoa do ponto de equilíbrio dela, todos nós temos a nossa maneira de ser, a maneira como nós levamos nossas vidas e existe o que nós temos dentro de nós, que ninguém de fora sabe, é valor interno, que só o alto conhece, então outrora os iniciados espirituais das tradições do oriente, notadamente na velha índia, usavam uma expressão para este conjunto de coisas lindas e espirituais dentro do coração do ser humano, a palavra que resumia isto em sânscrito era esta aqui, arta, arta significa a riqueza dos iniciados espirituais, os valores pelos quais o iniciado honra sua trilha na senda da vida, outrora uma trilha interna dentro dos templos espirituais de outrora, atualmente uma trilha externa no mundo atual, nas vivências naturais com todas as pessoas, entretanto a mesma profundidade de outrora canta dentro do nosso coração, porque profundidade não tem nada a ver com tempo, tem a ver com valor, com caráter, com consciência, a palavra arta se resume nisto tudo, então eu peguei o material de uma palestra que eu fiz uma ou duas vezes ao longo dos anos no IPPB, extraí uma parte como uma síntese para compartilhar com vocês, ainda na pegada dos dois programas anteriores, mas com outro material agora, e lembrem-se, é difícil fazer uma exposição dessa por uma rádio, onde vocês não estão me vendo, não estão vendo imagens projetadas num data show para ilustrar a apresentação, então eu tenho que me esforçar mais para didaticamente deixar tudo claro, explicar direitinho as coisas para vocês, essa é minha tarefa aqui, na rádio Vibe Mundial, de passar o melhor conteúdo que eu puder, sabe, eu me sinto muito bem de compartilhar isso, é aquilo que eu mais amo, e ao mesmo tempo sei que vocês, que escutam o programa, cada um tem sua maneira de ser, cada um segue algum caminho espiritual, de acordo com o seu próprio temperamento e inclinação, tem outros que não seguem caminho algum, e no entanto, espiritualidade é algo, é, em geral, não é algo em particular de uma área ou outra, espiritualidade, como eu falei, é valor, então, esses apontamentos conscienciais servem para todos nós, então fiz uma síntese deles, é, baseada nos ensinamentos do grupo espiritual, dos iniciados, que vocês conhecem aqui de tantas mensagens que eu passei ao longo dos anos, e eu sintetizei, e vou pontuar, aqui, esses ensinamentos, que podem servir na senda espiritual de cada um de vocês, tá bom, vamos lá, o primeiro desses apontamentos, diz assim, o respeito aos irmãos de jornada, ora, como eu falei ainda agora, trabalhar a parte espiritual aqui na terra é nadar contra a corrente, muitas vezes bate solidão, muitas vezes a pessoa não é compreendida, nem no grupo familiar dela, eles não entendem o pendore espiritual da pessoa, por vários motivos, e às vezes ocorre uma grande solidão, por parte das pessoas que buscam algum valor consciencial, então, é importante que nós nos consideremos irmãos de jornada, todos nós que estamos estudando e trabalhando com a parte espiritual, não me importa se você que está me ouvindo, é espírita, umbandista, ocultista, teosofista, não me interessa a sua linha, interessa que esses valores são caros e muito importantes a todos nós, então, nós somos irmãos de senda, mesmo em áreas diferentes, mesmo em países e culturas diferentes, o que que nos une? O pendore espiritual, que como eu já falei, não é uma doutrina, o conjunto dos valores conscienciais em você mesmo, então, há o respeito aos irmãos de jornada, de todos os lugares, mesmo sem se conhecer no plano físico, estão unidos por sintonias elevadas, pela busca de uma coisa só que é a luz, o alto, o todo que está em tudo, então, o respeito aos irmãos de jornada, todos vocês que gostam da parte espiritual e que estão estudando essa temática e aprofundando-a, são irmãos de jornada, meus e de todos os que estão ouvindo o programa agora, pelo pendore espiritual, por estarem fortes na senda, nadando, mesmo contra a corrente vigente, exacerbada de materialismo e trabalhando em si mesmos por alguma coisa melhor, vamos colocar bem claro, somos irmãos de jornada, mesmo em áreas diferentes, não precisamos concordar em tudo de forma alguma, mas qual é o elo que nos une? As coisas da luz, meus irmãos e irmãs, as coisas da luz, do caráter e do bem, e ninguém de fora poderá avaliar nada disso dentro de cada um de nós, só o alto nos conhecem profundamente, então, o primeiro ensinamento desse material que é chamado Arta, a riqueza espiritual é o respeito aos irmãos de jornada, o segundo apontamento diz assim, a admiração pelos grandes avatares da consciência cósmica, a palavra avatar vem do sânscrito, significa emissário, alguém que é um canal da divindade, um emissário da luz que reencarna na terra para ser veículo de vibrações celestes entre os homens, para ser veículo de ideias maiores, de coisas do grande amor que interpenetra a todos os seres, então, isto foi chamado na Índia de avatar, então, ao longo da história, quando você fala avatares, você se refere a vários seres que desceram aqui na terra para trazer algo da consciência cósmica para nós, então, é claro que nós temos os avatares mais conhecidos, Buda, Jesus, Krishna, por exemplo, Lao Tse, Babaji, né, e nós temos também, ao longo da história, vários espíritos que reencarnaram como mulheres maravilhosas e que também passaram suas informações e eu, como homem, reconheço que a história é machista e, naturalmente, registrou os feitos dos homens, mas quantas mulheres maravilhosas deixaram valores de consciência avançados e que historicamente não foram registradas e que também eram avatares, porque, em se falando da consciência cósmica, qual de nós, espíritos, somos homens ou mulheres, na verdade? Nós somos consciências espirituais, temporariamente encaixados em corpos humanos, como homens ou mulheres, ou seja, estamos homens ou mulheres no momento, mas nós somos cidadãos do universo, todos nós, e cada grande ser que reencarna na terra deixa um conjunto de valores, seja ele reencarnado como homem ou como mulher, então, a admiração pelos grandes avatares da consciência cósmica, pelos ensinamentos que eles nos deixaram, de forma em conjunto, principalmente, se nós tivermos uma vibe universalista e, como eu já falei aqui no programa várias vezes, não adianta ficar fazendo campeonato de mestres para ver quem era mais avançado, isto é um tipo de competição do ego dos homens, que não se apresenta quando a gente está falando de coisa maior, você imagina se Buda, Krishna, Jesus, se esses caras vão ter alguma competição entre eles, o que eles querem é o despertar da consciência da humanidade inteira, não importa se oriental ou ocidental, é uma humanidade só, o planeta gira no espaço e sete bilhões de espíritos estão encarnados no momento, aqui, eu e vocês somos alguns desses espíritos e estamos aprendendo e há muitos grandes valores deixados como pistas pelos grandes avatares da consciência que, para nós, eles se apresentam como ensinamentos, podemos segui-los, podemos trabalhá-los e, ao mesmo tempo, manter nossa liberdade de consciência, podemos somá-los todos, podemos gostar mais de um do que de outro, não importa, porque o importante é o valor que você está aprendendo. Então, é uma orientação do grupo dos iniciados de sempre falar dos avatares da consciência cósmica como referência de crescimento para todos nós, não como adoração cega, né, que aí já entra o fanatismo, que é uma outra história, porque a adoração cega só se torna adoração, ela não traz ensinamento, por isso nós vemos muitos fanáticos religiosos de várias áreas com uma violência enorme contra os outros de outras linhas diferentes, comprovando que eles não aprenderam nada dos ensinamentos dos avatares que eles dizem tanto admirar. Então, não dá para conceber violência na senda espiritual de alguém ou ataques a outros só porque seguem outras linhas, ainda mais se a pessoa tem a noção do todo que está em tudo. Então, admirar para crescer e não adorar para ficar estagnado, admirar os grandes ensinamentos desses grandes espíritos que visitaram a terra e que hoje, ainda dos planos invisíveis, continuam emanando seus pensamentos suaves, seus sentimentos maiores a favor de todas as pessoas, sem distinção. O terceiro ponto é o respeito aos magnos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Como eu já falei para vocês em outros programas, esses valores acabaram virando o mote da Revolução Francesa e apareceram na Segunda República, por volta de 1848, em Paris, na França, e foram associados aos revolucionários. Entretanto, havia naquela época uma grande influência de Rosa Cruzes e mações dentro do contexto da Revolução Francesa. Então, quando você fala valores de liberdade, igualdade e fraternidade, são valores iniciáticos que existem há milênios e que acabaram vazando em aberto durante a Revolução Francesa e os revolucionários adotaram esse mote que fala de liberdade, igualdade e fraternidade. No contexto original, iniciático, liberdade, a liberdade da consciência, porque estudos espirituais são libertários, da ignorância, principalmente. Igualdade, todos os homens são iguais perante o alto, perante Deus, perante o todo. E fraternidade, que é fazer o bem sem olhar a quem. Então, respeito aos magnos valores de liberdade, igualdade e fraternidade que unem os homens de boa vontade sob o céu do eterno que está em tudo. Inclusive, dentro das lojas maçônicas, muitas delas você encontra essa inscrição bem na entrada. Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas são valores maiores do que um grupo X ou Y. São valores de caráter de qualquer pessoa que busca algo melhor na existência. Outro ponto, a respiração da luz, aspirando o infinito. Esse ponto eu vou deixar para depois do intervalo, eu vou ensinar a vocês como fazer isso. A respiração da luz, aspirando o infinito. É uma pequena prática, Yogi, que também os ocultistas conheciam, de captação de energias superiores, principalmente na hora de deitar. Aguardem um pouquinho, na volta do intervalo, eu vou explicar isso com detalhes para vocês. Outro ponto, a inspiração das almas livres. Pessoal, muitos discípulos cegos e fanáticos acham que seus mestres estão nos píncaros do plano mental, lá no alto e que não veem nada que se passa aqui no mundo, que estão desligados das provas aqui da terra e que estão habitando planos da pura luz. Pessoal, isto não é verdadeiro. As grandes almas se preocupam muito com os homens, assim como irmãos maiores se preocupam com seus irmãos menores, levados e turbulentos. Então havia uma expressão que era usada em sânscrito, que a teosofia adotou, que é a expressão nirmanakayas. Nirmana significa os irmãos maiores. Kaya é uma palavra do sânscrito que significa corpo. Por exemplo, você fala assim, corpo de médicos, corpo de bombeiros, corpo policial. Então você fala corpo de almas livres. Então você chama nirmanakayas, quer dizer, um conjunto de almas livres, de seres elevados, de auxiliares invisíveis, que ajudam secretamente a humanidade. É claro, não podem se meter nas nossas atitudes daqui pelo livre-arbítrio de cada um, mas eles procuram sempre vibrar alguma coisa melhor. Aliás, eles nem teriam como fazer diferente, porque consciências elevadas são elevadas por isso. São incapazes de violência, são incapazes de qualquer coisa medíocre. Eles irradiam coisas suaves. Não são deuses, mas são consciências elevadas quando comparadas aos seres humanos. E como o universo é infinito, essas almas livres se espraiam pelo infinito em planos cada vez mais avançados. Mas existem aquelas que permanecem próximas dos homens, invisivelmente, segurando a onda, atuando secretamente, serenamente, anonimamente, ajudando a todas as pessoas em geral. Então, foi por isso que o Shankara, o Yogi, do século VIII d.C., quando escreveu o livro Viveka Shudamani, que é um clássico do hinduísmo, a tradução seria A Joia Suprema do Discernimento, quando ele escreveu esse livro, ele estava muito inspirado, e ele adotou o nome de Shankara, que é um dos nomes do Deus Shiva, que seria aquele que é o gerador das bênçãos, aquele que abençoa o Shankara, o senhor da compaixão, aquele que abençoa a todos. Então, ele adotou o nome de Shankara, e quando perguntaram a ele, você se acha mesmo Shiva, Shankara? Ele falou, não, é que quando alguém me chama de Shankara, ou quando eu lembro do nome Shankara, eu lembro da compaixão que eu devo exercer, e como eu devo abrir meu coração e abençoar tudo e todos. Então, inspirado, Shankara disse, Há almas livres, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos. Ajudam os homens na longa travessia das existências seriadas pela terra e por outros orbes. Ajudam a todos somente por amor, sem nada esperar. E são estas almas livres que sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, e que esta luz é a que mora no coração. Então, vocês reconhecem estas palavras como as vinhetas de abertura e fechamento deste nosso programa Viagem Espiritual. Eu tirei-as do grande Shankara, lá do Viveca Shudamani. Então, a inspiração das almas livres é um dos ensinamentos dos iniciados, que era o que o Shankara chamava de almas livres, e que agora eu estou reproduzindo e adaptando para vocês. Vamos lá. O outro ponto, os devas e os solos sagrados. Já falei dos devas para vocês em outros programas. Seres de uma evolução diferente, seres espirituais avançadíssimos, que operam no invisível da natureza, e que ajudam a evolução de todos os seres também. E se dizia na antiguidade, não somente no Oriente, mas também nos grupos ocultistas ocidentais, de que em cima de cada templo havia um deva protetor, porque ali era considerado solo sagrado. É claro que uma pessoa fanática acha que solo sagrado é só o templo da linha ou religião que ela segue, e que os outros lugares não são solos sagrados, porque são de outras linhas. Isso não é verdade. Espiritualmente, um ambiente que tem um campo de luz coletivo, consagrado e voltado para o bem e para a luz, tem uma atmosfera sadia em volta, uma egrégora, não é isso? Uma atmosfera espiritual virtuosa. Cada atmosfera virtuosa, cada egrégora, tem um deva que opera sobre ela, toma conta dela, deixa a marca espiritual dele nela. Então, é claro que os templos de outora, iniciáticos, tinham um deva sobre cada um deles. Muitas vezes, alguns dos templos, principalmente na velha Índia, não eram templos constituídos de parede, era dentro de uma caverna, por exemplo, do Himalaia, ali tinha um deva. Por isso que na Índia, o grande Ramana Maharishi, no século XX, falava da montanha de Arunachala, e que havia um deva por cima, que ali era sagrado. Então, os iniciados sempre falaram de que por cima de cada ambiente luminoso, há um deva. Agora, hoje, nesses tempos nossos modernos, quantos de vocês, estão em casa, fazendo uma vibração a favor da humanidade, e ninguém sabe. Você senta quietinho, quietinha, faz sua meditação, ativa seus chakras, expande seu campo energético, e irradia em silêncio, uma luz a favor da humanidade inteira. Os mentores espirituais, invisivelmente, captam essa luz e levam para pacientes em hospitais. Captam essa luz e levam para desprender espíritos pesados, que estão agarrados, na atmosfera da Terra, nas obsessões espirituais. E nem você mesmo, que está fazendo a irradiação, sabe disso, porque a sua irradiação, ela beneficia o mundo, de formas admiráveis e secretas, que nem você mesmo sabe. Então, é possível, de que uma pessoa, que a casa dela, seja solo sagrado. Por quê? Todo dia, ela irradia uma luz, silenciosamente, a favor do bem de todos. Se torna um ambiente espiritual maravilhoso, mesmo que ela esteja ali sozinha, e esse sozinha, entre aspas, porque tem a presença dos mentores espirituais, que vão trabalhar a energia dela para assistência espiritual, às vezes, bem longe, em lugares que ela não tem ideia. E nestes ambientes, que são as casas de algum de vocês, os apartamentos de algum de vocês, os seus lares, pode ter um deva neste presente momento, porque aí você vem fazendo suas preces, vem irradiando sua luz. Outrora, isso era considerado só em templos mesmo, de várias linhas. Mas, observa agora, nós estamos vivendo a época moderna da humanidade, nós não moramos dentro de templos iniciáticos, nós moramos em cidades. Então, eu estou aqui no meu apartamento, no quinto andar, aqui numa rua do bairro da saúde, tem gente em cima, gente embaixo, mas cada ambiente tem a sua vibração, a sua energia. E, um lugar, onde tem a presença da luz, e se faz coisas legais, tem devas, que de vez em quando, dão um pulinho ali, e consagram invisivelmente, o ambiente, mesmo que seja a casa, de uma pessoa que mora em uma cidade, sabe, moderna, os vizinhos não sabem, nem a família, às vezes, sabe, o que você faz na sua meditação, ou na sua irradiação de energia, silenciosa na sua casa, mas o alto sabe, e envia mensageiros secretos, invisíveis, que consagram o seu ambiente, pela luz, não é em nome de alguma religião, não é em nome de algum guru, não é em nome de ninguém, simplesmente em nome da paz que você gera, em nome da luz que você irradia, em nome da prece silenciosa que você faz, a favor de todo mundo, em nome da luz que já mora no seu coração, e a qual você honra todos os dias, fazendo sua prática secreta em casa, do jeito que você quiser, da sua maneira, mas fazendo e pontificando um momento de luz, então, os devas não consideram-se o lugar, é um templo, x ou y, com mil pessoas, ou se é o quarto da sua casa, com você sozinho, irradiando algo bom, o que eles consideram, é a luz que ali está, é o que está no coração da pessoa, a intenção dela, e ninguém de fora, vai poder, é, é, imaginar, ou visualizar o que você está fazendo, quanto menos quantificar, né, a sua espiritualidade, mas os devas conhecem, essas pessoas, eu sei que tem vários de vocês, que estão escutando o programa, que são essas pessoas, e muitas vezes, é, uma pessoa não é valorizada, porque não está usando um turbante, ou um manto iniciático, e nem falando em nome de alguma religião, ou movimento, simplesmente, se a pessoa é comum, normal, conversa com todo mundo, ninguém conhece, o que está dentro dela, mas os devas, os seres invisíveis, sabem, eles sabem, que naquele local, tem uma pessoa, que vibra algo, da paz, da luz, e do bem, em silêncio, quietinho, e ela faz isso, sempre, há muitos anos, ninguém sabe, é a mesma coisa, de uma pessoa, que mora, numa comunidade carente, e que ali, todo mundo gosta dela, uma pessoa humilde, faz o melhor que pode, no meio da comunidade dela, ninguém pensa, que aquela pessoa, também é da luz, e que tem um deva, ou mentores, orientando-a, e tem, e às vezes, alguém, que está dentro de um lugar, ou veste um manto iniciático, ou se diz iniciado, disso ou daquilo, tem a aura em trevas, e não ajuda ninguém, e não tem nenhum mentor perto, porque a pessoa, só irradia a tranqueira, é importante, isso que eu estou falando, devas e solos sagrados, o solo sagrado, não é o templo, é o seu coração, e nós já estamos, em cima do intervalo, já já eu volto. Ok amigos, estamos voltando, com a segunda parte, do programa, viagem espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da rádio Vibe Mundial, de São Paulo, eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência, ao tema, que eu abordei, no primeiro bloco, do programa, já já, eu ensino aquela prática, para vocês, deixa só, terminar esse conjunto, de apontamentos, conscienciais, chamados, Arta, que é uma palestra, que eu montei, há muitos anos, e eu resolvi, selecionar, os pontos, pertinentes, aqui para o programa, são orientações, do grupo dos iniciados, que eu recebi, ao longo dos anos, e são chamadas, de Arta, em sânscrito, ou seja, a riqueza espiritual, antes ainda, o nosso querido amigo, Áureo Corrá, o maior músico, New Age do país, com certeza, meu amigo de décadas, né, de tantos trabalhos juntos, ele tem um canal no YouTube, muito bom, de música New Age, vocês podem entrar lá, e curtir muita música, viajante, para meditação, e para equilíbrio interno, música visionária, de alta qualidade, o canal, o canal é simplesmente, Áureo Corrá, é só clicar o nome, vai abrir o canal, e o Áureo, tem um mês, mais ou menos, postou um trabalho novo dele, que se chama, Emotional, o disco está inteiro lá, para vocês escutarem, faixa a faixa, é só entrar no canal, Áureo Corrá, do YouTube, e curtir, os muitos discos, que o Áureo, está disponibilizando lá, o Áureo, também tem muita coisa, no Spotify, ele tem canal também, ele tem no Instagram, ele tem Facebook, mas é no YouTube, que ele está jogando, o material dele assim, em aberto, e quem quiser, com uma qualidade de som melhor, busque no Spotify, por exemplo, porque lá, a qualidade de som, é melhor, gente, música boa, é uma das formas, de espiritualidade, porque a areja, a nossa consciência, inspira, traz energias boas, para a gente enfrentar, as coisas aqui, do dia a dia, que não são fáceis, mas com música boa, permeando, os nossos sentidos, nós nos sentimos, mais inspirados, mais fortes, para seguirmos em frente, na jornada, vamos lá, um valor, muito importante, que é uma das riquezas, dos iniciados, é, a simplicidade, dos viajantes, espirituais, muita gente pensa, de que, o avanço espiritual, é, tornará ela, ela especial, em relação, a maioria das pessoas, e isto, não procede, na verdade, a medida, que a pessoa, vai avançando, a compreensão dela, para com os outros, vai aumentando, e ela, vai se tornando, cada vez mais simples, mais natural, ela, não vai parecer diferente, nem vai se achar, superior, aos demais, porque isso aí, seria um arrobo, de arrogância, e não uma elevação, consciencial, então, é importante, caminharmos, com simplicidade, grandes mestres, grandes seres, eles não eram, do jeito, que nós imaginamos, você já imaginou, um cara igual, o Buda, ou Krishna, ou Jesus, arrogantão, não, você já imaginou, algum deles assim, sai para lá, que eu sou elevado, e você não, de jeito nenhum, então, eles eram simples, naturalmente, transbordavam, o seu nível, de consciência, pelas atitudes, tranquilamente, então, nós não precisamos, de uma imagem especial, ou de uma roupa diferente, simplesmente, para sermos, o que nós somos, né, o nosso caráter, não tem roupa, é o caráter, é valor, então, vamos trabalhar, com simplicidade, sem arrogância, sem achar, que é melhor, do que ninguém, porque estuda, algum conteúdo espiritual, ajudando, os que sabem menos, com o conhecimento, que a gente está buscando, a gente pode compartilhar, com os outros, para que eles sejam felizes, também, com este conhecimento, possam transbordar, coisas boas, iguaizinhos, a gente mesmo, é tão legal, a parte espiritual, que é muito bacana, a gente saber, que a gente está nela, atravessando uma vida, como estado de consciência, nosso, simplicidade na jornada, isso é essencial, para nós todos, outro apontamento, que eu gosto muito, ele fala assim, de todo o coração, então, era uma expressão, hermética, que falava assim, o que você for fazer, faça de todo o coração, é algo igual, alguém fala assim, faz com a tua alma, faz com toda a tua essência, não faz isso, pro forma, ou só por obrigação, então, se diria, faça isto, de todo o coração, ou seja, o teu ser inteiro, está naquilo, deixa eu me dar um exemplo, é uma reunião espiritual, que você gosta, que você frequenta, é aquele dia da reunião, e aí, você já levanta e fala, hoje é especial, é o dia da reunião, daquilo que eu mais amo, vou encontrar meus amigos de jornada, numa reunião, e vamos fazer o melhor possível, que dia especial, veja, ela está de todo o coração, naquele dia da reunião dela, ou os outros dias também, em que ela talvez possa ir, é diferente de alguém, que levanta naquele dia, e fala assim, pois é, hoje é o dia da reunião, tem que ir, é obrigação, isso não é obrigação, isto é consciência, e se você não tiver contentamento, e alegria com isso, é melhor nem ir, porque você estaria indo, só pro forma, só por obrigação, sem coração, então a expressão, de todo o coração, era muito usada, por mestres espirituais, para seus discípulos, que diziam, irmão, irmã, faça isso, ore, de todo o coração, haja, de todo o coração, respeite a luz, de todo o coração, sabe, vá para a meditação, de todo o coração, vá fazer o bem, de todo o coração, sabe, é uma coisa, que é difícil entender isso, intelectualmente, é uma coisa, de alma para alma, de coração para coração, e há uma expressão, que é um verdadeiro mantra, que era usado também, por vários mestres, principalmente Jesus, usava muito isso, é a expressão que fala assim, em espírito e verdade, eu inclusive utilizo essa expressão, em muitos dos textos que eu escrevo, eu aprendi isso, com os mentores espirituais, em espírito e verdade, Jesus chegava e falava assim, em espírito, em verdade, em verdade, te digo, em espírito, ou seja, quando ele fala em espírito, é que aquilo não é algo da mente do homem, não é algo do homem, mas sim da espiritualidade, do divino, que habita a casa secreta do coração, tipo, isso é em espírito, não brinca com isso, isso é sua essência, e aí eu lembro da frase anterior, de todo o coração, era isso que Jesus queria dizer, quando ele falava em espírito, e quando ele falava em verdade, verdade, aqui na terra não há verdade absoluta, o que é verdadeiro numa cultura, pode não ser em outra cultura, com valores diferentes, então a verdade dos homens, ela é relativa, a cada cultura, ela pode inclusive variar, de acordo com a moda, de acordo com o conceito cultural, daquele momento, enquanto que a verdade, que vem dos planos maiores, a verdade do todo, que está em tudo, é absoluta, é o amor maior, que interpenetra tudo, isto não contém variação, não contém oscilação, isto é o eterno, permeando a tudo, em verdade, em verdade, então quando se fala em espírito e verdade, é uma afirmação, de que aquilo é da luz, e aquilo é a verdade do eterno, sobre a verdade relativa dos homens, e aí agora, eu posso juntar as duas expressões, e falar de todo o coração, em espírito e verdade, também o ensinamento, da gente sempre manter a mente aberta, porque nenhuma área contém tudo, só Deus sabe tudo, então não há ninguém que saiba tudo, menos eu, vocês também não, muito menos eu, e não há grupo que detém a verdade do eterno, só o eterno sabe tudo, então mantenham a mente aberta, gostem de algum lugar, frequentem algum lugar, isso é legal, mas sem fechar pacote, sem ficar com a adoração cega, abra a mente, some valores, não significa que você está traindo a área que você gosta, significa que sua mente está aberta para o infinito, porque ao longo do eterno, nós vamos ascensionando, e cada vez a mente vai ter que abrir mais, como é que uma mente fechada, quer comportar a consciência cósmica, e o infinito, como é que uma mente trancada em si mesma, quer acesso ao infinito, não tem a menor lógica, a outra coisa importante, que os mentores sempre orientam, a nível de esclarecimento espiritual, é algo que era chamado nos meios esotéricos de, a matança do espírito, e que outros chamavam de assassinato do eu, o que é isso? são os ataques à espiritualidade, se chama de matança do espírito, ou assassinato do eu, ou seja, tentar destruir, tudo aquilo que vibra esclarecimento espiritual, numa humanidade dessas, tão exacerbado, o materialismo, e é nadar contra a corrente, então, matança do espírito, é a anulação da espiritualidade, dentro da pessoa, ou assassinato do eu, ou seja, matar dentro de alguém, o pendor espiritual, para mantê-la na hipnose aqui, do plano material, só dos cinco sentidos, comendo, bebendo, reproduzindo, copulando e morrendo, sem sentido, e quando passa para o outro plano, não sabe o que fazer, porque essa mente, jamais tinha admitido, da existência de algo, além da matéria, então, há muitas nuances, dessa matança do espírito, ou assassinato do eu, que é uma metáfora, é claro, simplesmente, desde entidades trevosas, que operam no astral inferior, contra a humanidade, e contra qualquer forma, de esclarecimento consciencial, atacando de várias níveis, desde pessoas, altamente céticas, que partem com tudo, para tentar matar a espiritualidade do outro, desde pessoas revoltadas, que antes, seguiam algum caminho espiritual, hoje não segue, se volta contra, e ataca com tudo, existem várias nuances disso, desde a sua família, pressionando você, e falando, não mexe com isso, sai fora, ou isso é do diabo, tudo isto é uma tentativa, de liquidar a espiritualidade, só que, como espiritualidade, é estado de consciência, não é um lugar, como é que alguém vai matar isso, dentro de você, então, fique firme, você que gosta, da parte espiritual, fique firme nessa senda, que eu vou repetir, não é doutrina ou lugar, é o seu estado, de consciência, é o seu valor, nada, ninguém, nem homem, nem espírito, pode tirar isto de você, que é o valor, com o qual você atravessa, esta encarnação, e tente imaginar, esta encarnação, sem esse valor dentro de você, a pobreza que seria, dentro de você, atravessar, o deserto, o que seria, o seu coração, sem valores maiores, guiando, a sua senda, e, terminando, este material, porque eu tenho uma gravação, que eu vou, disponibilizar para vocês, já já, é, a prática, que eu me referi, é o seguinte, é, sentado na sua cama, perto da hora de deitar, o ideal, é que você faça, sentado na cama, e logo depois, estica o corpo, e deita, na posição que você quiser, entretanto, pode ser feito sentado no sofá, ou meditando em outro momento, mas na hora de deitar, isso é muito bom, para criar uma proteção, uma sintonia maior, durante o sono, isto pode favorecer, experiências extra físicas, para você, durante o sono, conexão melhor, com os mentores espirituais, que orientam sua jornada, ou simplesmente, uma noite de sono, tranquila, uma vibe positiva, em você, sentado, de olhos fechados, você ergue o pensamento, e se liga ao infinito, da sua maneira, cada um tem seu jeitinho, de se ligar ao eterno, seja pela prece, pela concentração, por qualquer via, que você quiser, e olha que eu não estou dizendo, para quem você deve direcionar a sua prece, ou erguer o pensamento, porque para mim, não me importa, se você gosta de Jesus, Pai Joaquim, Iamanjá, ou Buda, me importa, que você ergue o pensamento, na direção, de um valor maior, que você respeita, porque neste momento, isso muda, a sua vibração, e tem gente, que não segue referência nenhuma, pensa no sol, pensa no universo, na grandeza da vida, isto tudo, ajuda a tirar o pensamento, somente do plano material, ainda mais na hora de deitar, tão essencial, para quebrar o padrão, das ideias do dia a dia, atrapalhando, o sono, ou as experiências, durante o sono, então, de olhos fechados, o pensamento elevado, usando a capacidade da imaginação, visualiza uma pequena chuva, de prata, como se cada gotinha de chuva, fosse energia cor de prata, energia prateada, uma chuva prateada, descendo sobre você, por cerca de cinco minutinhos, pessoal, o pensamento alto, liga você a um plano maior, a visualização de partículas, douradas, não é melhor, prateadas, descendo sobre você, continuamente, limpa a aura, porque a energia segue, o que a gente está pensando, o pensamento elevado, tira o nível da mente, daqui do plano material, e leva para outro plano, a ideia da luz, descendo para você, em partículas, prateadas, como uma chuva brilhante, e o tempo inteiro, essas partículas, caindo como uma chuva em você, você serenamente, sendo banhado, por essa chuva de luz, por uns cinco minutinhos, daí você estica e dorme, este simples exercício, era feito por iniciados, ao longo da história, na hora de deitar, e se vocês fizerem isso, todas as noites, durante uns três meses, vocês vão notar diferença, nas coisas que rolam durante o sono, para vocês, mas só vão saber, se praticarem, então está aí, eu estou repassando, e saindo aberto, para vocês, uma pequena prática, de serenar as energias, mas precisa erguer o pensamento antes, do jeito que você quiser, e por uns cinco minutinhos, manter, sem forçar a barra, uma chuva serena, uma chuva prateada, sobre você, depois escorrega na cama, vira para a posição que você quiser, e aí você entra no sono, do jeito que quiser, ou experimenta uma saída do corpo, seja feliz com isso, é o meu interesse aqui, ao passar, este conteúdo, para vocês, é uma coisa simples de fazer, não precisa ser auto iniciado em nada, basta ser você mesmo, e vocês todos que me escutam, são espíritos, presenças extra físicas, num momento aqui na terra, igual a mim mesmo, todos nós aprendendo, um monte de coisas, e agora eu vou liberar, um áudio que eu gravei, um pouquinho antes do programa, para vocês, uma mensagem da Companhia do Amor, aquele grupo de escritores brasileiros, que me passa mensagem, bem humoradas, tem tempo que eu não passava nada deles, para a gente concluir, esse programa de hoje, espero, que eu esteja sendo útil, com esses conteúdos, para vocês, em momentos tão difíceis, da humanidade, é a minha tarefa aqui, eu estou procurando fazê-la, com amor, com dedicação e consciência, e eu não estou dentro de vocês, para saber o que se passa, dentro de vocês, eu estou dentro de mim mesmo, e dentro de mim mesmo, tem um monte de coisa legal, essas coisas legais, eu tento transbordar, aqui no programa, tá bom? Paz e luz para todo mundo, fiquem com o áudio, até mais. Eu vou compartilhar com vocês, uma mensagem, de dois espíritos, da Companhia do Amor, que é um grupo de poetas, e cronistas brasileiros, desencarnados, que me passa mensagens, há muitos anos, e já tem tempo, que eu não compartilho, nada deles, aqui com vocês, no programa, Viagem Espiritual, então escolhi um texto, chamado, Conversando sobre Entrar, e Sair do Corpo, uma canja, dos amigos, da Companhia do Amor, naquele estilo deles, bem popular, como eles mesmos, afirmam, eles não são, iniciados espirituais, são apenas, pessoas desencarnadas, que quando, quando estavam, cá embaixo na terra, não sabiam nada, da parte espiritual, mas sabiam escrever, eles eram, muito bons, na parte de poemas, eram irônicos, também, no sentido melhor, da expressão, de ironizar, a ignorância, ironizar, o radicalismo, e eles contribuíram, muito, com os escritos deles, quando estavam, aqui na terra, e hoje, moram, no plano extrafísico, que continuam, produzindo, textos, escritos, conscienciais, que são, muito legais, para espetar, o discernimento, de todos nós, eu gosto, muito deles, a linguagem, é bem natural, brincalhona, e ao mesmo tempo, profunda, então, eu quero dividir, esse texto, com vocês, é bem pertinente, aos dias de hoje, então, vamos lá, e ainda, explicando, a mensagem, ela fala, diretamente, comigo, mas, naturalmente, que eles, estão falando, por extensão, aos leitores, do texto, no caso, vocês aqui, como eu estou, vocalizando, vocês, ouvintes, do programa, vamos lá, ah, meu caro, o mundo, está cheio, de gente, complicada, a maioria, morre, de medo, mesmo, do invisível, e é na hora, das perdas, que isso, fica bem, evidenciado, seja, na ironia, de alguns, ou nas tolices, de outros, o caso, é que a morte, chega, e bate o ponto, mesmo, ela, faz o papel, dela, bem direitinho, sem firulas, é do jogo, é da vida, faz parte, nasceu, dançou, mas, ninguém, quer aceitar isso, pois, o medo, é grande, e, isso, é fruto, direto, da ignorância, espiritual, e, a morte, não liga, para o que, os homens, acham, ou imaginam, ela, chega, na marca, do pênalti, converte, o lance, sem máscara, e, não adianta, choramingar, ou lamentar-se, isso, é do jogo, quem, não, passar, por isso, que, não, reencarne, ora, bolas, que, se ilumine, nessa vida, atual, e, se, eleve, ao infinito, mas, é difícil, e, demanda, muito, crescimento, e, consciência, e, quem, é o tal, que, fazer, isso, de chofre, sem, errar, enquanto, houver, reencarnação, haverá morte, isso, é fato, enquanto, houver, lambança, nos atos, haverá, volta, a carne, e, os espíritos, não tem nada, a ver com isso, é da vida, mas, o homem, é cabeça dura, e, de repetir, lambanças, por isso, desce, muitas, e, vezes, a terra, e, toma, na cabeça, fazer, o que, isso, também, é do jogo, faz parte, o que, entra no corpo, um dia, sairá, e, novamente, entrará, e, sairá, e, essa roda de viver, na terra e no astral, só cessa com a iluminação, as tolices e tonturas, só cessam, com o despertar da consciência, e, isso, leva tempo, se pouco ou muito, isso, depende de cada um, mas, quem irá compreender isso, com lamentações, ou ironias, saudade, de quem se foi, é sentimento do coração, e, também, é do jogo, contudo, saudade revoltosa, e, que não leva a nada, essa, é ruim mesmo, ah, meu amigo, escreva mesmo, que a morte, não tem hora, para chegar, quem está vivo, na carne, que fique esperto, e desperto, a vida, continua além da morte, mas, continua bem, para quem já está bem, cada um, leva dentro de si mesmo, o cabedal, do que pensa, e faz na vida, e isso é justo, a cada um, cabe aquilo, que cultiva, em si mesmo, logo, quem quiser, ficar mal, após a morte, basta cultivar, o mal, em si mesmo, paraíso, ou inferno, cada um, carrega o seu, bem dentro, do próprio coração, isso, isso é da vida, é do jogo, faz parte, e assim, também é, além da carne, cada um, é o que é, se na paz, ou em trevas, quem sabe, então, meu caro, continue, fazendo sua parte, e escrevendo sobre a luz, e quando a sua hora chegar, não faça por menos, ria, na cara, da morte, se puder, faça uma canção, só de sacanagem, e cante, na hora H, e depois, saia voando espiritualmente, de volta para casa, lá nas estrelas, até lá, vá fazendo sua parte, na vida, o resto, o tempo ajeita, como sempre, nós nos encontraremos, meu caro, faz parte, é do jogo, isso é certo, que o papai do céu, inspire seus caminhos, de seu coração, como você mesmo diz, fique na paz, e na luz, e não se esqueça, de rir das tontices, principalmente, das suas, a vida segue, isso é certo, o amor também, então, ame, e isso, é tudo, Amém. Amém.